Olá, este é o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Deves, hoje novamente na Nobel Livraria, que é uma livraria que você tem que conhecer aqui no Shopping de Lajado e é a mais nova parceira deste programa que tem levantado muitos temas, muitas questões, desde o entretenimento, da cultura, até questões polêmicas, como hoje, por exemplo, a questão da criminalidade no Vale do Itacoari. Eu quero lembrar os nossos patrocinadores, Bebidas Fruc, Loja Sertel, Colégio Madre Bárbara, Casa Nostra, Dilund, você tem o melhor em cortinas da Uniflex, Compasso Calçado, Veste Bem, Joaleria Rexel, Toque Especial, Ótica Raz, Vavá New Face, Márcio Luciano e a Nobel Livraria. Para você ver uma quantidade expressiva de patrocinadores deste programa, porque este programa procura levar o melhor para você nestas áreas que eu comentei antes. Hoje a presença novata do capitão Giovanni Bortolini, que é capitão na cidade de Estrela, nosso batalhão de Estrela, bem recomendado, um batalhão que tem trabalhado de forma fantástica e é reconhecido hoje no Estado, tem pessoas extremamente capazes lá e vai poder nos ajudar, principalmente ele que é um especialista na área de prevenção na questão da criminalidade. Também temos a presença ilustre de um homem que já está conhecido na TV Informativo por ter um programa chamado Fala Jurídica, que é o criminalista Marco Merria, e é muito bom que esteja aqui, porque quando se fala de criminalidade, obviamente, também tem que se ter aquele que faz o papel democrático em uma sociedade de direitos, que é a defesa dos direitos constitucionais, inclusive daqueles que acusados estão sendo, ou dito também, os criminosos. Diz, de certa forma, eu fico feliz por estar discutindo essa questão toda, mas a gente faltou alguém hoje, que foi o delegado Augusto Cavaleiro, que por algum motivo não pôde estar. Se durante a gravação aparecer, estamos com ele. Muito bem, sejam bem-vindos ao programa. Meu caro amigo Merria, quero começar por uma rápida interlocução tua a respeito da criminalidade no Vale do Itacoari. Bom, David, obrigado pelo convite. Um prazer em conhecer o capitão Bortolini. A criminalidade no Alto Aquari sempre existiu, né, David? O que eu percebo dentro da minha vida profissional são, que me chamam aos olhos, é a agressividade e a violência, como foi o final do ano passado, né, ou meio do ano passado até os dias de hoje, em que eu vi muita morte. Eu presenciei, e a gente vê pela imprensa, um elemento que somou-se ao momento crime homicídico, que seria a droga, que até então nós não tínhamos, digamos assim, esse tipo penal tão pertinente que antes nós não tínhamos. Antes nós tínhamos o homicídio clássico, nós tínhamos a bebida, nós tínhamos, digamos assim, o passional, nós tínhamos, assim, um teor por latrocínio, mas hoje nós vemos, assim, mortes cruéis de pessoas que o aditivo é o crack. Então, eu acho que teve um nível muito elevado disso e que me assustou no começo. Agora, na entrada do ano, eu percebi que diminuiu um pouco. Eu acho que da questão da mídia começar a apresentar isso e começar, assim, a depurar os pontos em que a questão da droga era pertinente, eu vejo que teve um combate. A violência no Alto Alcari sempre existiu, David, né, e principalmente em Lajado. Já dizia quando eu era estudante que Lajado era o caminho das drogas, né, era o caminho que se passava para chegar a Porto Alegre, né, que vinha de Santa Catarina, que vinha do Paraná, que vinha do Paraguai, que vinha do Uruguai, que antecedia a Bolívia, que vinha assim e via. Então, eu passava Lajado era o caminho das drogas. Eu vejo, sim, Lajado muito violenta. Mas, em compensação, dentro do olhar de criminalista, eu vejo que existe um combate. Existiu uma redução. Pelo menos, no meio do ano até os dias de hoje, existiu uma redução. Não sei se é por causa das férias, eu entendo que a logística, tanto da Brigada quanto da Polícia Civil, foi atingir certos locais e, para mim, atingiram, porque teve uma redução até no atendimento de escritórios que atuam no crime. Mas a criminalidade, infelizmente, é muito grande Lajado e creio que o capitão aqui presente vai constatar isso, mas sempre teve uma combatividade, tá, por parte das autoridades. Agora, o problema que eu vejo de uma regra geral com relação à criminalidade é que tem certas coisas que a sociedade não combate, que muitas vezes se deixa, digamos, o pequeno usuário, se é tolerante para o pequeno usuário e aquele pequeno que leva o tráfego para o pequeno usuário, né, vai dar continuidade. E, para mim, a esfera disso é o município ter cuidado das pessoas que são dependentes químicas. Isso é o principal. Não adianta se botar 100 brigadianos no controle se, na certificação social, o município não cuida da questão obscura, daquele que é viciado e vai buscar entre a Brigada, entre a Polícia Civil, o seu vício. E isso só consegue com uma base estrutural do município, dando um atendimento psicológico, educacional, a essa marginalidade de pessoas que estão na mazela. E isso, para mim, falta. Então, não adianta se botar 100 brigadianos tanto a tu combater o crime se tu não combate a raiz da erva daninha, que é um aparelhamento às pessoas necessitadas de um apoio psicológico em alguma coisa. Porque senão nós vamos ter uma polícia preventiva, investigativa, mas não na sua essência, só na parte quando bate na emergência. Capitão Bortolini, gostaria que o senhor tratasse esse mito que há das pessoas, algumas pessoas no Vale do Itaquari, achando que a violência está nas grandes cidades, nas metrópoles, nas regiões próximas. Mas, como o senhor tem visto, por exemplo, eu que trabalho com análise social e trabalho com a imprensa, estou cansado de ver tantas questões violentas acontecendo. De fato, a violência não é tão grande como as pessoas dizem aqui no Vale do Itaquari? Bom, primeiramente, então, meus cumprimentos a todos. É um prazer estar aqui com os senhores, conhecê-los, e ainda mais tratando desse assunto tão importante, que, na verdade, mexe com a vida de todo mundo. E algumas observações feitas pelo doutor são extremamente pertinentes. Primeiramente, a criminalidade sempre existiu no Vale do Itaquari. Então, realmente, a criminalidade sempre existiu desde que o mundo é mundo. Então, se nós formos estudar a origem da criminalidade, por que as coisas acontecem, talvez nós utilizássemos o The Broken Windows Theory, que foi a teoria das janelas quebradas, lá do final da década de 70 para o início da década de 80, de uma experiência utilizada por um psicólogo, estudos feitos nos Estados Unidos por um psicólogo e um sociólogo, que identificaram que, através das pequenas irregularidades, é que a criminalidade surgia. Então, por que a teoria das janelas quebradas? Eles identificaram que, numa determinada rua, em que tivesse uma casa em perfeitas condições, a própria casa e as demais casas continuariam nas mesmas condições. Agora, no momento em que essa casa tivesse uma pedra lançada contra a sua janela e a sua janela quebrasse, se alguém não a repusesse ou não tivesse uma fiscalização para combater aquele ato, um outro dia ia vir outro e ia jogar outra pedra na janela. Ia vir outro dia, um outro cidadão ia jogar outra pedra na janela. E essas irregularidades continuariam, tomariam conta do bairro, de maneira que as pessoas boas daquele bairro teriam que se mudar. Então, essa política depois se transformou na tolerância a zero, foi utilizada um ícone da segurança pública no mundo por Rudolf Giuliani, quando ele começou a combater a comunidade de Nova York. Então, esse estudo foi utilizado em Boston e o responsável pela segurança pública de Boston foi contratado por Rudolf Giuliani e ele conseguiu começar a combater a violência em Nova York, porque Nova York era considerada a cidade mais violenta do mundo. E os índices de redução da criminalidade em Nova York, do início da década de 90 até princípio dos anos 2000, foi impressionante. Algo que se viu só depois em Bogotá. Então, o que ele começou a utilizar em Nova York? Tinha todos os tipos de delito. E o que ele começou a fazer? Começou a estudar, por exemplo, os homicídios. Quais eram os lugares em Nova York que mais dava homicídio? Lá ele percebeu, através de pesquisas, que o lugar que mais dava homicídios era no metrô de Nova York. E os principais assaltos e lesões, enfim. E aí o que ele pensou? Como é que nós vamos combater? Que nem o doutor falou, com centenas de policiais no metrô? Não. Aí vem a questão da tolerância a zero, das pequenas irregularidades. Ele verificou que aquelas pessoas que cometiam aqueles delitos maiores eram aquelas mesmas pessoas que deixavam de pagar 50 centavos ou 1 dólar para a passagem do metrô e pulavam as catracas. Então, a partir dali, qualquer pessoa que pulasse a catraca já seria apreendida. Depois, também, a utilização dos parques. As pessoas que, enfim, que depredassem o patrimônio público, que urinassem, começaram a sofrer sanções. E, a partir daí, Nova York começou a mudar. Então, acho que é mais ou menos nesse sentido. A criminalidade sempre existiu. Agora, nós temos que ver de que maneira nós vamos combatê-la. Eu acho que, em relação à pergunta, eu acho que é o seguinte. Nós podemos pensar da seguinte forma. Eu acho que, sim, que nós temos que nos preocupar, porque os grandes delitos acontecem, sim, na região. Não há menor sombra de dúvidas. Tanto é que, daqui a pouco, nós vamos começar a discutir sobre os homicídios, sobre os assaltos a bancos. Eles estão não só em lajado, que é o grande centro, mas acontece nos municípios, com 3 mil habitantes. Mas, em compensação, eu acho que, por um lado, da mesma forma como o doutor comentou antes, eu acho que nós podemos nos dar por satisfeitos, porque nós estamos em condições muito superiores, em termos de qualidade de segurança e qualidade de vida, do que municípios, do que regiões que estão à nossa volta, como o Vale do Caí, como o próprio Vale do Rio Pardo, como a região metropolitana. Então, há grande delitos aqui, mas nós estamos em condições de segurança muito melhor do que em outras regiões próximas. Muito interessante a colocação, mas eu acho uma pergunta legítima para o nosso criminalista Merria, que faz parte de uma banca hoje muito importante, muito saliente e tal. que esteve envolvida até em casos excepcionais de manifestação pública, de publicidade fantástica. Foi o caso, por exemplo, da Elisa Samúdio, no caso famoso do Bola, onde você esteve com criminalistas famosos do Brasil, como, por exemplo, Quaresma, aquele outro que me falha, a memória que é de Belém do Pará, que é famosa. Américo Leal. Américo Leal, inclusive escritor nessa área jurídica. E ali você pode ver uma dimensão gigantesca, que já não é algo novo para a tua banca e tal, mas a pergunta legítima, mesmo tendo todas essas considerações importantes da importância do trabalho de vocês. E talvez o telespectador esteja se perguntando, poxa vida, está aqui o capitão, a brigada que nós temos orgulho de... é o único lugar no mundo, não, no Brasil, que não se chama polícia militar, que é brigada militar. A gente nem gosta de chamar polícia militar. Mas um criminalista que, para muitos, defende bandidos, falando sobre a questão da criminalidade. Bom, eu posso assegurar aqui de antemão, até por conhecer criminalistas como Flávio Ferri, Marco Merria, que, obviamente, o serviço democrático, a constitucionalidade dos direitos, o resguardo constitucional é um preceito básico para qualquer sociedade democrática. Como você se sente vendo toda essa questão da violência e, muitas vezes, tendo que resguardar o direito daqueles que violaram? Pois é, David, essa pergunta sempre se assola para estudantes e pessoas interessadas, pessoas que querem saber como se porta o defensor frente a um crime horrendo. E eu distingo de dois modos. Eu, o Marco Merria contra pessoa e o Marco Merria contra advogado. O Marco Merria contra pessoa, como vocês, nós somos de bem. Nós não queremos o mal. A gente procura fazer o máximo possível para que a sociedade ande. E isso tu leva na tua profissão também, né? Eu sempre procuro, de todas as formas, apaziguar o ilícito criminal daquele que cometeu ou daquele que vá cometer um delito. Já tive casos de pessoas que vieram no meu escritório dizendo, eu vou matar. E, efetivamente, eu não tive impedimento para bloquear essa intenção e ele acabou matando. Daí entra muito aquele jogo ético, né? O que eu posso fazer para a sociedade? Eu tentei de tudo. Eu só não poderia avisar a polícia que ele ia matar porque daqui a pouco seria um devaneio daquela pessoa que cometeu o homicídio. Porque eu não imaginei que a pessoa pudesse um dia matar. Só que eu me senti muito culpado frente a isso. Daí tu começa a ver que o mundo, ele se põe em homens que vê a posição ética de duas as formas. Ou tu acredita numa sociedade que vai se aplicar da justiça ou não. E eu entro na função do advogado que queira aplicar a justiça. A melhor a ser aplicada para aquele momento. E me reporto muito num basamento histórico que eu digo que na Bíblia, eu vejo que o primeiro o primeiro advogado que a gente teve foi Moisés, que quando feito a lei de Deus e Tabas, no primeiro momento, ele desceu do monte e foi falar que já estava fragmentada a tribo da Judéia, né? E ali o divino ia acabar com todo o povo. E aí o Deus, né? O Javé disse, em razão de Moisés que tomou a defesa nossa, ele impediu o total aniquilamento, pelo menos daquela raça que seria judia. Esse foi o primeiro advogado que nós tivemos. Eu me condoou sim, muitas vezes, quando eu defendo uma situação em que eu vejo que eu não estou de acordo com aquilo. E que são os delitos de estupro, né? Atentado durante o poder, que eu não me sinto tranquilo. Mas já tive casos e a dinâmica da vida me fez ver que muitas vezes, mesmo o delito de estupro, existe uma nuance de verdade por parte do...